E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais uma notícia do mundo esportivo. Bom galera, agora eu quero trazer para vocês que o Dorival Júnior vê chances de Hernandes estrear sábado e diz como acha que o jogador pode render melhor aí na equipe do Tricolor. O Hernandes desembarcou aí da China com um discurso que vem repetindo ao longo dos últimos anos sobre o seu posicionamento. Hoje ele é muito mais meio do que volante, tornou-se um jogador mais ofensivo, que gosta de atuar mais próximo à área do adversário. É assim então que o Dorival Júnior começa a pensar o São Paulo com um reforço, que foi apresentado hoje no São Paulo oficialmente. Dorival ainda disse ainda não ter visto o resultado dos testes realizados por Hernandes na segunda-feira, mas deixou aberta a possibilidade dele fazer sua estreia já no próximo sábado aí diante do Botafogo, no estádio Nilton Santos. Pelo outro lado aí né galera, o zagueiro Adelan Santos e o atacante Marcos Guilherme ainda vão demorar mais para aparecer na equipe. Com o Hernandes na equipe aí né galera, o Dorival Júnior deve manter a estrutura de construção no meio campo, com o Juscelê e Petros, que tem a responsabilidade de iniciar as jogadas. Hernandes ficaria à frente deles, muito provavelmente na companhia aí de Cueva, que teve uma boa atuação contra o Grêmio. Então galera, a possibilidade de jogar com o Eva Hernandes e Marcinho aí como meio ofensivos aí né galera, pode ser muito grande aí. Lembrando que o Elton nem está machucado e o Internacional tem interesse na contratação do jogador. E o Meia Gomes né galera, não vem tendo muito espaço na equipe do São Paulo por não ter mostrado ainda a que veio aí no Tricolor né galera. Bom galera, se você gostou da informação, deixa o likezinho e comente sobre o assunto. Se inscreva no canal que sempre temos notícias do Tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima.